O calendário do dia a dia do Congresso Nacional em ano eleitoral é pauta da análise de José Maria Trindade. Salve, Trindade! Salve! Muito boa noite! Olha, o Congresso Nacional é cheio de frases. Esta semana e a passada foi de recesso branco. Isso quer dizer o seguinte, o Congresso formalmente está funcionando, mas as excelências não são obrigadas a virem à Brasília. E aí ninguém vem, é o recesso branco. Porque é recesso, mas oficialmente todos os prazos estão correndo. E depois tem o esforço concentrado. Isso significa que em semanas determinadas, os deputados e senadores fazem o que de dever deveriam fazer todas as semanas. Mas veja bem, existem pontos importantes no Congresso a serem decididos neste primeiro semestre. Porque o segundo semestre já está combinado. O Congresso não vai funcionar. Ou vai tipo vagalume. Sabe aquele apaga e acende, semana sim, semana não. Mas aí é justificável. Trata-se do momento em que o deputado faz a sua base eleitoral. Ele vai para os municípios eleger vereadores e prefeitos que garantirão a sua reeleição. Ah, mas alguns vão para a praia, sim. Quem fizer isso e ir para a praia, o exterior, fica sem a base porque o concorrente está roendo as canelas deles, né? É assim mesmo a vida política. Agora veja bem os pontos importantes. Todos na área de segurança pública. A Câmara dos Deputados já colocou na fila de votação o novo Código de Processo Penal. E a ideia, que veio até de governadores, é acabar com as progressões de penas. Isso significa que quem for condenado a cinco anos fica cinco anos na cadeia. Dez anos, dez anos. Nada de saídinha ou progressão de penas. Agora, no Senado Federal está iniciando um processo muito importante que é sobre o Código Civil. É ali que estão as bases da nossa comunidade, da nossa civilização e da cultura do Brasil. E lá estão, por exemplo, assuntos que são modernos, como regulamentação da inteligência artificial e proteção na internet. Mas vai mexer em coisas antigas, como, por exemplo, tirar do Código Civil esta denominação homem e mulher. Somos indivíduos brasileiros, né? E todos terão direitos iguais. O novo Código Civil está na fase embrionária. Uma comissão de juristas está fazendo o texto inicial. Mas os plenários da Câmara e do Senado é que vão decidir artigo por artigo. De Brasília, José Maria Trindade.